Um relatório da OMS revela que a poluição mata mais de 7 milhões de pessoas todos os anos. Reportagem de Vitor Moraes. Se os 195 países que estão no Acordo de Paris se comprometerem a reduzir o aquecimento da terra em 2 graus Celsius até 2050, 1 milhão de vidas por ano podem ser salvas. E olha aqui isso falando só na redução da poluição do ar. É o que aponta um novo relatório da OMS divulgado durante a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que acontece na Polônia. Só que para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, os países devem triplicar seus esforços no controle das emissões de gases do efeito estufa e de emissões de CO2. A exposição à poluição do ar causa 7 milhões de mortes por ano e custa mais de 5 trilhões de dólares em gastos com bem-estar. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que as mudanças climáticas já são uma questão de vida ou morte para muitas pessoas e países. Ele alertou que os impactos vêm causando destruição no mundo todo. Por exemplo, os países das ilhas do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito estufa, mas estão entre os mais afetados pelos desastres. De acordo com pesquisadores da Universidade Britânica East Anglia e do Global Carbon Project, as emissões globais de carbono devem atingir a maior alta de todos os tempos neste ano.